O vereador de Joinville, Maurício Peixe, tomou posse como deputado estadual na sessão desta quinta-feira. Como primeiro suplente do Partido Liberal, ele ocupará uma cadeira no Parlamento por conta da licença de Stener Sorato, eleito em 2022, para exercer o cargo de secretário da Casa Civil do Governo do Estado. Estou muito feliz mesmo. Eu lutei muito por isso para chegar até aqui, porque eu tenho o ideal. E o ideal é a pessoa, é o ser humano. Eu vim para servir e não para ser servido. O servir tem que ser do político. Ele tem que estender a mão para aquela pessoa que precisa. Fiz isso por sete mandatos de vereador em Joinville. Agora quero fazer por toda a Santa Catarina. Nascido em Guaramirim, na região norte do estado, atuou por 20 anos no laboratório catarinense, foi secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville e exerceu o mandato de deputado estadual no final de 2008. Tem uma pauta aqui que eu vou defender, assim, de muito coração. Primeiro, em defesa da vida. A vida é a principal coisa que Deus nos deu. Nós devemos a ele, a tudo que nós temos. O segundo, o direito à propriedade, mas principalmente os direitos adquiridos e não oferecidos pelo poder público. Isso nós queremos ter. Então também vou trazer aí reivindicações das cidades, da região norte, àqueles que me procurarem e ser parceiro. E eu quero agradecer especialmente ao nosso governador Jorginho Melo, porque sou amigo dele, sei de tudo que ele pode fazer por Santa Catarina e nós seremos aqui os agentes que iremos transformar Santa Catarina juntamente com a executiva. E eu quero agradecer também com a executiva.